Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar pra vocês mais um lançamento de carnaval que é a coleção O Baile Continua, lançada pela Dylos É, já é o terceiro lançamento de carnaval que aparece aqui no canal esse ano Já mostrei a coleção da Avon, que foi pro carnaval a coleção da Anitta e agora vou mostrar a coleção da Dylos também No ano passado, a Dylos lançou uma coleção que eles chamaram de Segue o Baile Eu fiz resenha dessa coleção, tem tudo aqui no canal, vou deixar aí no card pra quem quiser conferir Foi uma coleção de edição limitada, a gente não acha mais esses esmaltes pra comprar da coleção do ano passado E esse ano eles lançaram mais três cores e chamaram a coleção de O Baile Continua Eu comprei esses três esmaltes e coloquei lá nos meus stories, no meu Instagram Se você não me segue, vai lá seguir porque eu tô sempre postando coisas diferentes por lá E eu comentei que eu tava muito em dúvida se eu comprava essa coleção ou não Porque ultimamente a Dylos não tem feito esmalte com qualidade Então eu não queria gastar meu dinheiro à toa comprando mais três esmaltes da Dylos Mas resolvi comprar pra poder gerar conteúdo aqui pra vocês também E espero não me decepcionar novamente como as outras coleções passadas da Dylos A coleção do ano passado de carnaval não era uma coleção ruim Eles tinham uma boa pigmentação, eram esmaltes bons Mas ultimamente aí, principalmente a coleção Ty-Dy, que eu já mostrei aqui no canal também da Ty-Dylos, né? Na verdade Que não teve uma boa pigmentação, não gostei Então eu tava com muito medo de comprar e acabar me arrependendo Mas gravei o vídeo aí pra vocês, assistam até o final pra gente poder ver O que eu achei dessa coleção, se vale a pena comprar ou não Mas antes da gente continuar o vídeo, já se inscreve aí no canal se você ainda não for inscrito E não esqueça de deixar seu like no vídeo também Que me ajuda muito aqui na divulgação e no crescimento do canal também A primeira cor que eu vou mostrar se chama Cruz Credo Esse é um verde neon E a princípio assim, eu tava achando que ele era um verde bem neonzão Mas eu fiz algumas comparações pra vocês com outros esmaltes parecidos Com esses da Dylos, que eu vou mostrar mais no final do vídeo E quando eu comparei esse verde com outros verdes que eu tenho aqui na minha coleção Eu reparei que ele não é um verde tão aberto Apesar dele ser neon, ele tem um tonzinho mais escuro assim, sabe? Um verde mais escuro Aí quando eu comecei a passar a primeira camada dele Eu confesso pra vocês que já bateu um desespero Porque eu já achei ele bem ralinho nessa primeira camada Então já comecei a achar Putz, gastei meu dinheiro à toa de novo Poderia ter gastado esse dinheiro com lanche, né? Porque ficar dando dinheiro em esmalte aguado, ninguém merece, né? Mas aí eu continuei com o FET que ele iria cobrir Aí fui pra segunda camada dele Aí na segunda camada ele deu uma pigmentaçãozinha melhor Aí realmente ele ficou um verde assim Mais parecido com o verde que tá no vidrinho Que é aquele verde neon, mas um pouco mais escuro Não chega a ser aquele verde escuro Mas ele é um pouquinho mais escuro Só tem que quando secou Vocês vão reparar que a pontinha da unha ficou transparente Dá pra ver bem ali que tá transparente Então passei três camadas desse esmalte Aí com três camadas a cor fechou legal Mas ele não é pigmentado, sabe? Eu achei ele bem aguadinho também Mas vamos pras outras cores Pra gente ver se vai melhorar aí a situação Ah, e falando de coisa boa assim de esmalte da Dylos É que realmente os esmaltes tem um brilho assim natural bem bonito Eu não finalizei nenhum deles com extra brilho ou top coat E eles secam muito rápido também A secagem eu fiquei bem impressionada Que eles secaram muito rápido mesmo Assim que eu terminei de limpar Já tava praticamente totalmente seco mesmo Daquele jeito que você aperta o esmalte assim e não borra Então aí tá o resultado dele com três camadas Vamos agora pra próxima cor Vou mostrar agora o esmalte Credo Que delícia Nessas imagens aí que eu fiz do vidrinho A luz estourou um pouco Então ficou um roxo um pouco mais claro do que realmente ele é Mas nas imagens que eu tô passando o esmalte Vai dar pra conferir melhor o tom de roxo que ele tem Ele tem um tom de roxo médio É um tom de roxo lindo Que eu sou apaixonada por esse tom Já tava morrendo de medo desse esmalte ser mais um esmalte super aguado assim Mas esse daí eu achei que ele teve a cobertura um pouquinho melhor que o verde A forma desses esmaltes da Dylos tá um pouco mais rala mesmo Ultimamente a Dylos só tem feito esmalte assim Mas esse daí eu achei que ele pigmentou um pouquinho melhor que o verde Então já fiquei um pouquinho mais feliz Com uma camada dele depois que secou Ele ainda ficou um pouquinho transparente Mas aí eu consegui finalizar ele com duas camadas Lembrando que eu passei camada assim mais generosa né Pra poder tentar finalizar ele com duas E deu certo Com duas camadas ele cobriu assim perfeitamente E ficou um tom de roxo bem bonito E aí tá o resultado dele com duas camadas sem extra brilho Esse daí também tem um brilho assim natural muito bonito Ele dá aquele efeito bem espelhado assim no esmalte quando seca E ele também seca muito rápido Então um ponto bem positivo E o último esmalte dessa coleção que eu vou mostrar se chama Não Me Esquece Esse daí foi outro esmalte que a luz estourou aí nessas imagens que eu fiz do vidrinho Então peço desculpa por isso Mas nas imagens que eu tô passando o esmalte a cor fica um pouco mais fiel Lembrando que esses esmaltes tem uma pegada mais neon O neon é sempre bem difícil de mostrar em vídeo, em foto Mas esse daí é um tom de rosa neon E eu tenho algumas considerações pra falar sobre ele Que eu vou falar mais no final do vídeo Então aí passando a primeira camada dele Na primeira camada dele ele teve uma cobertura boa assim sabe Ele pigmentou as unhas Ele não é tão ralinho como os outros Principalmente o verde Mas ele manchou sabe Eu achei que ele manchou muito nessa primeira camada Principalmente quando secou ali Deu pra ver bem que ele tava manchado E eu fui tentando passar também uma camada assim mais generosa sabe Não economizei no esmalte pra poder tentar cobrir certinho as unhas Aí quando eu comecei a passar a segunda camada dele Como ele tinha tido uma pigmentação boa na primeira camada Eu achei que com duas camadas ele iria cobrir E acertei Com duas camadas ele cobriu bem as unhas sabe Não ficou manchado Com duas camadas as manchas sumiram todas E ele fica com um tom de rosa muito bonito E aí tá o resultado do Não me esquece Com duas camadas sem extra brilho Ele tem brilho bonito também E secagem boa assim como os outros E agora eu vou fazer uma comparação aí pra vocês Com as cores do ano passado Vou começar comparando o rosa Que eu disse que tinha algumas coisas pra falar sobre ele Vou começar por ele O do ano passado se chama me esquece O desse ano se chama não me esquece E eles são praticamente o mesmo tom de rosa O rosa do ano passado é levemente mais claro que o rosa desse ano Mas eles são muito parecidos Então se você comprou ano passado Você pode poupar o seu dinheiro não comprando rosa desse ano A não ser que você queira muito Mas deixa aqui registrado pra vocês Que eles são praticamente o mesmo esmalte Inclusive eu até olhei o vídeo do ano passado Ele do ano passado também cobre com duas camadas Então olha aí fechou Eles cobrem com duas camadas Tem praticamente o mesmo tom de rosa E ainda tem o nome muito parecido também Então não entendi porque que a Dylos lançou novamente um tom de rosa Acho que eles poderiam ter lançado até um rosa Mas ter trazido um tom diferente Mais claro ou mais escuro Agora o mesmo esmalte assim Praticamente não entendi Por que que eles fizeram isso E tirando esse fato do rosa Os outros tons são totalmente diferentes Tem amarelo Laranja do ano passado E roxo e verde desse ano Aí nessas cores aí eu achei que eles acertaram E acabaram fazendo uma coleção aí de neon Juntando do ano passado com esse ano E eu não tenho informações Mas acabei nem olhando lá nas redes sociais da Dylos Mas eu acredito que esses três esmaltes desse ano Sejam edição limitada também Vou tentar olhar aqui E depois atualizo vocês falando se é edição limitada ou não E agora deixando aí opções de cores parecidas com esses esmaltes da Dylos Pra vocês Eu tinha prometido lá no Instagram Que eu ia tentar fazer isso E tentei aí selecionar algumas cores que eu tenho Que são um pouco parecidas Não são totalmente idênticas Tá gente? É só pra servir de inspiração pra vocês Porque o carnaval já é esse final de semana Tô postando esse vídeo hoje Terça-feira Então talvez vocês não consigam encontrar esses esmaltes da Dylos aí pra comprar Então vou deixar aí algumas opções De rosas neon, verde e roxo também As opções de rosa neon que eu indico Começando aí por esse da Anitta Que é a ultravioleta Que é um rosa muito lindo neon Aí tem o da Dylos aí que eu deixei no meio pra vocês compararem Aí comparando assim Que é muito idêntico É o rosa do ano passado Se vocês tiverem, já falei Não precisa comprar Deixei também com uma opção O esmalte Snoop Carinhoso Que é um dos lançamentos aí da Estúdio 35 Que também é rosa neon E o esmalte Amalfe da DNA Italy Esse também é um rosa Ele é um tom assim Um pouco diferente do Do Não Me Esquece da Dylos Mas é um rosa e neon também Que se você quiser brincar Dá pra usar ele no carnaval Das opções de verde Eu separei o esmalte da coleção Do Snoop da Estúdio 35 Que se chama Relax Joku Acho que é assim que fala Separei o esmalte Sunbow da Sadok O Flu da Anitta Esse esmalte da Latika aí Que se chama Space Green E o 004 Que é esse da maçãzinha da Miss Rose O verde da Dylos Como eu tinha dito Ele tem um tom de verde diferente Depois que eu fiz essa comparação aí Que eu pude notar assim Que ele é um verde um pouco mais escuro Então eu não tinha nenhum verde Totalmente igual a ele Mas a pigmentação dele Deixou muito a desejar E pras opções de roxo Eu separei esses esmaltes aí Separei três esmaltes da Nati Que se chamam Sua Linda Pirlim Pimpim E Riqueza Eles são todos da Nati E separei também o Felicidade Não Se Compra Da Estúdio 35 E ainda um da Dylos Que se chama Lenda Colorida Que é de coleções passadas Ele é mais antiguinho Mas botei ele aí também Que ele também tem um tom de roxo Mas ele é levemente mais escuro Que o esmalte Credo Que Delícia E essas foram as cores que eu separei aí pra vocês Pra servir de inspiração Eu não tinha assim nenhuma cor totalmente igual Aos esmaltes da Dylos Eu achei cores assim parecidas Talvez eu até tenha Mas aí eu não sei também Porque aí deve ser esmalte mais antigo Mas eu tentei achar esmaltes aí mais novos Que talvez vocês consigam achar aí Pra comprar com mais facilidade E vamos agora Para as informações técnicas aí Sobre a coleção Os esmaltes da Dylos Não são hipoalergênicos ou 3-free E agora a novidade que eles estão lançando aí É que os esmaltes são veganos Vegano significa que não tem nada de origem animal Assim na sua forma Mas eles não são hipoalergênicos ou 3-free Nem nada disso O pincel do vidrinho é aquele pincel mais fino Não é pincel flat Eu até fiz uma comparação aí com o pincel do vidrinho do ano passado E continua exatamente a mesma coisa O vidrinho da coleção desse ano Eles trouxeram com uma tampinha ali da cor do esmalte Do ano passado eles fizeram diferente Eles colocaram uma tampinha ali meio lilás Fica entre um tom de lilás e cinza E o desse ano eles trouxeram com a cor do esmalte Eu prefiro com a cor do esmalte Que eu acho que fica visualmente mais bonito E fácil de achar assim gaveteiro e tudo mais Falando do preço agora Eu paguei R$7,50 nesses três esmaltes R$7,50 em cada E eu achei um preço bem caro Mas ainda consegui achar um pouquinho mais barato Do que a última coleção que eu fiz vídeo aqui Que na última coleção eu tinha achado por R$8,50 Dessa vez achei por R$7,50 Então não é um esmalte baratinho É um esmalte bem caro até E dando a minha opinião super sincera aqui pra vocês Como eu sempre faço Se eu fosse comprar essa coleção Assim vi lá na loja e fosse comprar E tivesse visto alguma resenha antes e tal Eu teria comprado só o roxo O rosa eu não compraria porque é idêntico ao rosa do ano passado E eu já tenho E o verde realmente eu não gostei Achei a pigmentação péssima E vocês viram que eu tenho vários outros verdes E tem vários outros verdes de outras marcas também Dá pra vocês escolherem qual que vocês querem Que tenha a pigmentação bem melhor, sabe? Então não gostei do verde Achei um esmalte caro assim Pra pigmentação que ele me entregou Então acho que eu, a Peu, a Alice Só compraria o roxo E sempre que eu posto falando de qualquer esmalte De qualquer marca aqui Falando que o esmalte não teve uma pigmentação boa Sempre comentam aqui Falando pra eu usar cintilante por baixo Fazer algumas tretas aí pra poder pigmentar o esmalte Eu sei que tem como fazer isso Mas eu não acho certo Ainda mais quando eu pago mais caro assim no esmalte Eu quero que o esmalte cubra as unhas Sem eu precisar fazer nada E pra gente encerrar o vídeo aqui Eu achei as cores bem bonitas As cores realmente estão bem com a cara do verão assim Mas não tem nada assim de super lançamento nesses tons Já tem esses tons aí em várias outras marcas de esmalte Mas as cores estão bonitas Se você não tem nenhum desses tons aí Vale a pena vocês pesquisarem mais resenhas Tem várias outras meninas que fazem o que eu faço aqui Então vejam mais vídeos Vejam fotos Mas procurem meninas confiáveis Não acreditem em fotos Vídeos que vocês veem na internet assim De todo mundo Porque muita gente faz essas tretinhas aí que eu falei Esses macetes de usar cintilante por baixo Usar branco Usar até outro esmalte Falar que é o esmalte da Dylos Eu sei que tem gente que faz isso É uma coisa horrível assim Você enganar as pessoas Mas tem gente que faz Então procurem resenhas assim De meninas que vocês realmente confiem E vejam se vale a pena fazer um investimento Porque esses esmaltes não são esmaltes baratinhos Então a gente acaba fazendo investimento aí Principalmente se a gente comprar todos É um dinheiro que a gente gasta Que às vezes a gente nem tem Mas às vezes fica querendo muito esmalte e compra Então pesquisem direitinho Tirem suas próprias conclusões E deixem aí nos comentários agora O que vocês acharam das cores Da pigmentação Qual cor que vocês mais gostaram Se vocês estão pensando em comprar Me conta aí tudo nos comentários E esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Vou deixar fotos que eu fiz com cada um Lá nas redes sociais Me sigam lá pra poder conferir E se você gostou do vídeo Não esqueça de avaliar ele pra mim Se inscreve aqui no canal E ativa também o sininho de notificação Pra você não perder nenhum vídeo novo Então por hoje é só E até a próxima E até a próxima E até a próxima